A dona Francilma Barbosa da Silva reside em Três Idela do Vale e teve um filho mordido por um cachorro. E a confusão foi grande e o caso veio parar aqui na 14ª Delegacia de Polícia Civil. E agora nós vamos conversar com ela para saber como foi toda essa história. Como foi que esse cachorro mordeu seu filho? Nós estávamos vindo da casa da minha sogra, aí ele veio na frente com o outro meu menino, na hora que ele foi descendo da bicicleta o cachorro avô nele, aí eu fui reclamar para a mulher, o meu menino jogou uma perna no cachorro, aí ela disse, não lasca a perna no cachorro não, desgraça, porque ele não mordeu o menino não, aí eu disse, mordeu sim, aí a perna do menino estava sangrando, aí eu fui e disse, olha Cacilda, se o meu menino der febre, eu vou matar o cachorro, aí ela disse que uma mulher para matar o cachorro dela precisava ter mais valor do que o cachorro dela. Então quer dizer que além do cachorro morder a criança, os donos ainda ficaram zangados? Ficaram zangados comigo, aí ela foi e ligou para o marido dela, Aí o marido dela chegou, aí mandou a minha menina, minha mocinha, me tirar a identificada para fora para ele conversar comigo, a porta estava só encostada, aí eu fui e abri a porta, aí ele foi e entrou, aí ele disse, Francisco Mó, tu me conhece, tu sabe que eu não pago ninguém para fazer, eu mesmo faço. Então a senhora está achando que ele ameaçou? Ameaçou, aí ele foi e disse, se o meu cachorro aparecer morto, ou alguém fazer alguma coisa com o meu cachorro, o culpado é tu, aí tu que vai me pagar. Mas a senhora em algum momento ameaçou de matar o cachorro desse casal? Eu ameacei, porque eu estava num momento de raiva e eu vi meu menino sangrando. Cabeça quente? Cabeça quente, meu marido está preso e eu sou mãe de sete filhos, já passo o dia na casa da minha sogra, só vi um de noite, quando eu chego e não é desse jeito. A senhora registrou um boletim de ocorrência agora há pouco, o que a senhora quer que a justiça faça? Eu não sei não, procurar o direito aí, o que elas puderem fazer, eu quero. A senhora já levou a criança no hospital para saber a situação dele? Papelzinho, que ele tomou a vacina e segunda-feira vai ter outra vacina para ele. E deu febre ontem à noite.